Eu vou-te seguindo, ok? Mas podemos continuar aqui a fazer o... Temos a possibilidade de fazer a curto prazo, podemos vir a ganhar mais mil imóveis do novo banco, gestão pura e dura, e eles acabarão com a área do RLC3. Temos ainda a gestão de matrimónio do Estado, o Estado tem 38 mil imóveis, como sabem o que tem, muitos deles eles acham que ainda têm, e com o uso campeão já alguém há 10, 15, 20, 30 anos ocupou e o Estado não sabe o que é que tem. E, portanto, vai depositar no WhatsApp a gestão de grande parte destes ativos. Agora vamos testar com 30. Se correr bem, são milhos que começam a depositar. Temos, por último, a caixa de depósitos, temos vindo bater a porta para fazer a gestão de alguns ativos que nos bateem. E a promessa é daremos já 300 imóveis, 300 a 400 imóveis para começarmos a testar. E tudo isto sem comprar carteiras, sem precisarmos de investidores. Somos nós que podemos buscar este mercado e estamos a conquistar.